Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Farol Global que trata das movimentações no mercado internacional. Tivemos uma semana bastante volátil no mercado por conta do aumento das tensões entre Estados Unidos e China, uma retórica belicosa, os Estados Unidos prometendo mais tarifas, a China prometendo também aumentar tarifas caso os Estados Unidos tomem esse caminho. E nós tivemos também ontem uma informação importante onde as autoridades monetárias chinesas decidiram proibir empresas chinesas de construção civil de tomar novos empréstimos em dólar. É o setor mais alavancado da economia e parece que isso sugere aí a estratégia chinesa de permitir a desorganização do yuan, que tem sempre dois lados, isso pode deixar os produtos chineses mais competitivos, mas por outro lado aumenta a fragilidade do país já que há um endividamento relativamente grande em dólares. Então, como nós falamos já algumas vezes, esse é um conflito que deve se desenrolar por bastante tempo, apesar de ter pioras e melhoras esporádicas. Nós tivemos hoje aqui nos Estados Unidos a apresentação de dados sobre a inflação, a inflação, que é uma inflação utilizada pelo Fed, a inflação do consumo, tirando comida e petróleo, chegou aí a 2% novamente depois de 6 anos e sugere a manutenção de um processo de aumento da taxa de juros aqui nos Estados Unidos, juros de curto prazo. Ao mesmo tempo, os juros de prazo maior, títulos mais longos, apresentaram uma queda, o que vai deixando a curva de juros mais lateral, o que sinaliza aí uma possível recessão em algum tempo. Não é um indicador muito preciso em termos de timing, mas já é uma sinalização bem forte de possível recessão em algum momento nos próximos anos. Nós tivemos também destaque nas ações da Nike, que apresentaram o resultado do último trimestre, e o resultado veio bem acima das expectativas, demonstrando a pujança da economia atual. Então, nós temos um certo paradoxo, um certo conflito entre uma situação muito positiva hoje, especialmente nos Estados Unidos, e a expectativa de aumento de juros e alguma recessão em algum momento. Mas, por enquanto, os resultados estão vindo acima das expectativas, e as expectativas já são altas, e isso tem mantido o mercado positivo. Nós tivemos o stress test também, que é um teste feito pelo Fed para identificar a consistência do sistema bancário, sistema financeiro americano, de uma maneira geral o teste foi positivo, apesar do Deutsche Bank ter apresentado alguns problemas, como é de praxe já há bastante tempo. Nós observamos no mercado de moedas uma certa melhora aí no euro em relação ao dólar, porque nós tivemos os países da Europa, depois de uma reunião de mais de oito horas, chegando a um acordo em relação à imigração. Nós teremos centros de detenção na Europa, para que os sujeitos que cheguem na Europa fiquem nesse censo até que os seus pedidos de asilo sejam julgados, e nós teremos centros de desembarque no norte da África, ou seja, barcos que estão no Mediterrâneo podem ser direcionados para o norte da África, e essa decisão, além da implementação de um certo sistema de cotas, mas cotas voluntárias aí de imigrantes, isso não deixa de ser uma vitória da Itália, que pedia por uma política mais dura de imigração, e também do ministro de interior da Alemanha. É uma notícia positiva até para a Angela Merkel, porque ela chega a um acordo e, pelo menos no curto prazo, impede uma dissolução do seu governo, mas não deixa de ser um passo para trás na sua política de portas abertas. Então, por conta da diminuição desse risco político na Europa, o euro, e do possível fim de um governo Angela Merkel, o euro faz um repique aí, depois de passar vários dias com pressão negativa. É uma solução de curto prazo, mas ainda tem muita atenção no prazo maior. E é interessante ver como há um tratamento diferenciado da imprensa global, de uma maneira geral, porque basicamente, apesar de não ter na Europa nenhuma política de separação de famílias, e tudo mais, uma coisa específica da lei americana, e da forma que o processo todo foi feito, mas é interessante perceber que, de uma certa forma, a política europeia vai se aproximando da própria política americana, em termos de endurecer em relação à imigração. Eu acho que esse é um tema que vai ficar no mundo político por bastante tempo. Mesmo com uma certa melhora na situação de China, pelo menos hoje, ontem, não tivemos nenhum outro driver mais negativo da melhora do euro em relação ao dólar, nós tivemos a manutenção de pressão em cima de emergentes aqui na América Latina. Brasil continua com uma pressão do dólar em relação ao real, a Argentina com uma desvalorização mais forte do peso em relação ao dólar, e nós temos no domingo eleições mexicanas, onde um candidato de esquerda deve ser o ganhador, colocando também pressão sobre os mercados mexicanos e sobre a moeda mexicana. A retórica é bem negativa para negócios, mas temos que ver na prática se esse governo vai ser realmente um governo contrário ao mercado. De qualquer forma, segue aí por toda a situação internacional, por conta de expectativa de aumento de taxa de juros de curto prazo, de fluxo de recursos para os Estados Unidos, de guerra comercial. Esses países aí são independentes também de exportações para a China. Nós temos um cenário que vai piorando a cada dia para emergentes, como o Brasil, como a Argentina, para o México, entre outros. EWZ, que é o ETF de Brasil, segue com suporte forte, foi testado e segurou em 31 dólares, a gente precisa ficar atento a esse suporte, porque a perda dele seria um sinal bastante negativo para o Brasil, seria positivo para a continuação da tendência ideal do dólar, e seria negativo para a bolsa brasileira. Esses são os dobramentos mais importantes de hoje. Obrigado pela atenção e tenha um ótimo final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.